997-8244-26, 997-8244-26, tá? Neste WhatsApp você pode fazer uma imagem, uma foto, uma filmagem aí de 30 segundos, um minuto e enviar aqui pra nossa redação, pra nossa central de jornalismo. Você vai compartilhar aqui o nosso programa de hoje, também se inscrever no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Um novo acesso ali na Avenida Santa Bárbara, isso mesmo, pra facilitar até a vida dos motoristas que transitam ali pela localidade da Zona Leste, ali próximo à Avenida Iacanga, né? Aliás, é um transtorno, né? Aquela Avenida Santa Bárbara já chegando pra atravessar pra Americana ali, pra acessar a Avenida Iacanga. Olha, é um transtorno principalmente no horário de pico, né? Eu falo aqui do horário de pico, mas ali na verdade o movimento é intenso, intenso, tanto pra quem vem da SP 304, como também pra quem passa, transita ali pela Avenida Santa Bárbara. Olha, tem um novo acesso que os profissionais do município de Santa Bárbara do Oeste já estão instalando lá um semáforo, é isso mesmo. Inclusive foi iniciado em março essa obra. Eles estão instalando porque pra facilitar o acesso da Rua do Níquel, a Rua Santa Bárbara, tá? Pra quem vai do Molon pra acessar a Avenida Santa Bárbara. É, facilidade e melhorias aí no trânsito, ali na região do bairro Molon, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, a jovem de 24 anos que foi brutalmente assassinada, provavelmente no sábado, mas familiares ficaram sabendo somente no domingo pela manhã, através de uma ligação de um homem que supostamente a polícia está investigando, que seja, né, o companheiro de Janaína, né, o Nery de Lima de 27 anos. Isso, Nery de Lima de 27 anos é o principal suspeito de ter dado 16 facadas nesta moça, nessa jovem de 24 anos no Jardim Europa 4 em Santa Bárbara do Oeste. Um crime passional, a gente agora acompanha essas investigações junto com a polícia civil e ele está desaparecido ainda, né? Está desaparecido o rapaz, o rapaz está desaparecido, segundo vizinhos, eles viviam discutindo dentro do imóvel, só que na madrugada de sábado para domingo foi diferente. É, não se ouvia mais barulhos de sábado para domingo. Quando foi de manhã, a mãe da moça recebeu uma ligação de uma voz masculina dizendo que a filha estava morta dentro de casa. Será que essa ligação, será que quem ligou para a mãe foi esse rapaz, o Nery de 27 anos que está desaparecido? Por que que o rapaz desapareceu? A polícia agora investiga passo a passo para ver se encontra esse rapaz. É uma preocupação grande porque o rapaz está solto, eles pedem justiça, foi um momento muito difícil de comoção ontem no velório e sepultamento da moça, que, aliás, os familiares ficaram completamente chocados com o que aconteceu. Esse rapaz e essa moça, eles tinham um relacionamento, só que o relacionamento não era dos melhores. Havia muita discussão. O que levou, o que motivou, ele, supostamente, ter dado 16 facadas nesta moça de 24 anos? Ele saiu pela manhã com um veículo. Essa é a informação que nós temos, inclusive de testemunhas que preferiram não se identificar. E, aliás, os investigadores de Santa Bárbara do Oeste passam agora a traçar os caminhos de que esse rapaz poderá ser o principal suspeito desse crime. A irmã de Janaína, a Tainá, ela, disse que já não estava indo mais à casa da irmã em virtude das reações, em virtude do comportamento do ex-cunhado. Não vai trazê-la de volta, mas nós queremos justiça, disse seus familiares. Põe a foto do rapaz aí, eu quero a foto do rapaz, olha aí esse rapaz. Olha aí, ele está sendo procurado pela polícia. Principal suspeito ter assassinado essa moça. Você vê, né? São imagens da internet, você vê o casal aí, os dois juntos. Mas, nem tudo que se transmite, se vê na internet é aquilo que ocorre, né? Você vê um relacionamento conturbado que levou a um assassinato. Um feminicídio. É lamentável. Esse é o segundo feminicídio aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nós tivemos o primeiro que foi dia 3 de abril, quando o comerciante, foram as mesmas, o mesmo perfil, né? A mesma linha de crime. Deu 14 facadas na ex-companheira Giane, se estão lembrados, recentemente. Depois ele se suicidou, provavelmente na cadeia. A mulher não resistiu, mesmo internada, saiu da UTI, mas teve complicações, não resistiu e veio a falecer. Esse foi o primeiro feminicídio, dia 3 de abril. E agora, neste final de semana, este outro, a região, a região preocupada, porque são 12 feminicídios já na nossa região e dois aqui sendo de Santa Bárbara do Oeste e mais dois em Americana. Nós divulgamos e falamos aqui a importância do Disque Denúncia contra a Violência da Mulher. Atenção! 180, 180, se você sofre violência, atenção mulher, não tenha medo. Você terá todo o respaldo, todo o sigilo, né? 180, esse é o número, denuncie. 181 é o telefone do Disque Denúncia, se você souber o paradeiro desse rapaz de 27 anos, o Nery de Lima. Isso, Nery, é Lucas, né? Lucas Nery de Lima, 27 anos, está sendo procurado pela polícia. Nós temos imagens agora do MC Kevin, não é isso? Olha aí, final de semana foi bastante conturbado no cenário da música funk. O rapaz, ele caiu do quinto andar. Ele estava hospedado no décimo terceiro andar, mas o acidente ocorreu no quinto andar. O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, ele será velado hoje no Parque Novo Mundo, na Zona Norte de São Paulo. Ele morreu no domingo depois de cair do quinto andar da varanda de um hotel lá na Barra da Tijuca. Ele teria feito um show na madrugada de sábado, aliás, um show clandestino, né? Não está podendo ter nenhum tipo de evento de festividade. A cerimônia do velório foi aberta ao público, realizada agora de manhã, das 4 até as 8 horas da manhã, na escola de samba de Unidos da Vila Maria. Olha aí, então o rapaz agora também há toda uma investigação, né? Ver o que ocorreu. O rapaz, ele, é, é, há, 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 supostamente ele teria tentado pular desta varanda, né? De uma varanda pra outra, aonde tem a piscina. E bateu a cabeça na borda desta piscina. O que resultou na morte deste rapaz, deste cantor de funk de 23 anos, o MC Kevin, né? Aliás, o MC Kevin, é, é, o cantor foi a voz que, inclusive, representou, é, a superação para milhões de fãs de São Paulo. Milhões de fãs de São Paulo, com sucessos recentes, né? Que transitaram entre ostentações, as conquistas amorosas e as mensagens de apoio à nova geração, né? É, abre aspas aí, consciente, no estilo, fecha aspas, né? Então, tá aí, as mortes, inclusive, né, que ocorreram neste final de semana, comoveram o nosso país. E a gente agora aguarda, né, uma posição da polícia. É toda a investigação. O que causou a morte do rapaz? Por que que ele, como que ele caiu? Ele teria pulado, tentado sair de uma sacada para outra nesta varanda? Bateu a cabeça na piscina. O que resultou? Será que ele iria pular nesta piscina? Não sabemos o que ocorreu, né? Mas, agora é um trabalho, é bastante coletivo para as forças de segurança tentarem descobrir o que realmente ocorreu. Quem estava com o rapaz na hora ali, né? Porque tinham mais pessoas ali, né? Tinha uma moça, a namorada, isso, não estava, a esposa, ele tinha casado, inclusive, recentemente, né? Namorada, não, esposa, né? Porque ele casou recentemente. Foi agora, foi agora, né, no início do mês, fora do Brasil, casou. Mas, agora, infelizmente, não está aí mais para falar, para dar o seu depoimento, né? O que ocasionou a morte do MC Kevin, o cantor de funk do Rio de Janeiro, que estava hospedado neste hotel. Bom, quero agradecer a você que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais, no Facebook e também no YouTube. Valeu, minha gente! Tem denúncia? Pode enviar aqui para nós. Envie aqui para o nosso WhatsApp. WhatsApp já está na tela, você envia aí para o 997-8244-26. Fique à vontade para você interagir aqui junto conosco, né, na terça-feira, né? Amanhã já é quarta-feira e que você possa sempre ser o nosso repórter aí fora. Obrigado pelo carinho. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho